Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no canal. Hoje é sexta-feira, dia 28. Hoje eu vou falar o dia, porque ontem, na edição do vídeo, eu coloquei dia 7, em vez de colocar dia 27. Olha só gente, mas hoje é dia 28, sexta-feira. E hoje a nossa sexta-feira vai ser de obra. Acabou de chegar as pedras aqui, né? As soleiras das portas. Então a gente já vai colocar no lugar. Vamos mexer também na varanda e eu vou gravando aqui tudo pra vocês. Eu vim pro banheiro pra fazer a introdução do vídeo, porque tá ventando muito e eu não tava conseguindo fazer a introdução do vídeo lá no quarto. Eu acho que mesmo aqui no banheiro tá com barulho de vento e a pedra chegou rapidinho, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. E tem uma novidade também relacionada à varanda, eu vou mostrar aqui tudo nesse vídeo. Eu espero que vocês gostem de acompanhar. Marquinhos tá ali, ó, só comendo amendoim. O amendoim que eu esqueci de mostrar ontem pra vocês, porque ele comprou lá na loja americana. Tava na promoção também, né, o amendoim. A gente pegou o amendoim já na fila do caixa e eu esqueci de mostrar pra vocês. E o Marquinhos ama amendoim. E, ó, chegou aqui as pedras. Se tiver barulho de vento, gente, ignore, porque tá ventando muito. Tô aqui segurando o microfone pra ver se abafa um pouco o barulho de vento. E foram um total de três pedras. Uma de R$ 1,50, que é dessa porta aqui, ó. Uma de R$ 1,10, que é da porta do Jardim de Inverno. E uma de R$ 80, que tá aqui atrás, ó. Que é da porta de entrada do quarto. E compramos também, junto com as pedras, esse piso pra colocar na varanda. A gente ia colocar o porcelanato, o mesmo porcelanato que a gente vai colocar aqui no chão, né, aqui no chão do quarto. Mas achamos melhor colocar esse amadeirado antiderrapante, porque aqui a varanda é um pouquinho alta. E futuramente, eu não sei ainda quando, mas eu espero que seja em breve, vamos colocar aqui nessa varanda uma armação de alumínio com vidro. Fazer um, eu acho que é para peito que se fala. Então, mesmo assim, vai ficar perigoso, porque o vidro pode quebrar. Tipo, a gente escorregar ali em dia de chuva e bater no vidro e acabar acontecendo algum acidente, né. Então, pra evitar isso, a gente achou melhor colocar esse amadeirado que a gente ama também. É o mesmo que colocamos na área ali de churrasco, né, na lavanderia. Só é de marca diferente. A marca que a gente tinha comprado antes era Triunfo e não tinha. Mas é a mesma coisa, a cor é a mesma coisa, o modelo é a mesma coisa e só mudou a marca. Eu acho que esse é um pouquinho maior. Não, é 61 por 61 também o outro. Então, a marca já vai começar a fazer o contrapiso, né, a marca ali da varanda já para instalar também esse piso ali. E vamos ver o que a gente consegue fazer hoje. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Porque depois só vai faltar mesmo o parapeito. É parapeito, Marquinhos, que se fala? Guarda-corpo. Eu tinha falado antes. É parapeito. Guarda-corpo. Ali na ponta. Como eu tinha falado com vocês. Oi? Qual a lâmpada. Qual a lâmpada? Ah, no forro, sim. E ative o sininho. 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 ative o sininho. E ative o sininho. ative o sininho. E ative o sininho. 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 É só comprar ou salvo registro É, amanhã compra Será que é barato? Nossa, não é barato não Podia ter comprado junto com coisa É? Aí vai ter que esperar chegar É, mas daí dá pra esperar chegar Porque amanhã ainda vai instalar o nicho aqui A pia É, o prolongador Dali, ó Do chuveiro Nossa, amei, gente, amei Valeu a pena aí, ó Lindíssimo Muito bonito, bem moderno Gostou? Adorei Só escolhe Ah, e a gente vai comprar também cantoneira Será que no Mercado Livre tem? Deve ter, né? Cantoneira, ó Pra colocar aqui assim, ó Pra fazer um acabamento bem bonitinho Vamos colocar dos dois lados assim, ó Foi até vocês que deixaram aqui no comentário também Essa dica pra gente Então vamos continuar? Vamos lá Vamos finalizar antes da chuva É, tá armando uma chuva, gente Pra cá Eu acho que já tô até chovendo Olha o tempo como tá Terminamos de fazer aqui, ó O contrapiso Ficou assim Ai, é porque tu acabou de botar Aí dá uma diferençazinha O outro já É, o outro já deu uma puxada Mais uma etapa concluída Graças a Deus Aí o Marquinhos já pegou ali, ó O piso Que vai colocar aqui fora Pra ver mais ou menos como vai ficar Se a altura tá legal Os desenhos vamos colocar como, vida? Eu botaria assim Assim? Não colocaria deitado, não? Igual a gente colocou lá na... Ah, lá é assim também Lá é assim? É, e no focozinho É, mas só que a gente botou Tipo assim, o contrário da direção mais larga Tipo assim, aqui a direção maior É de comprido Não, mas a gente botou da porta aqui no reto As linhas Pra gente olhar Ah, sim Bota do outro formato Pra gente ter noção Como vai ficar Eu não sei, gente Essas coisas assim de linha Pra mim não faz muita diferença Ah, sim Assim, deitado O que que tu acha? Sei não Eu quero ir no lugar Sabe o que é o melhor fazer? Quando secar aqui A gente pega alguns Forma linha E vê qual o jeito que vai ficar Melhor que vai casar melhor Aí o jeito que casar melhor É o jeito que a gente faz Porque também não vejo também Muita diferença Em pé e deitado, ó E ele é bem parecido, ó Com o outro Lá da varanda Ele só um pouquinho A coisa mais escura Mas pouquíssima coisa Vai ficar legal, hein, Marquinho? Vai E o bom que aqui foi pouquinho piso Quatro metros só, né? Quatro metros É, a varanda é pequenininha A varanda é R$3,50 por R$1,20 Então é bem pequenininha Olha a prateleira de respeito Que o Marquinhos fez Como ele mesmo disse A prateleira de respeito Não tinha lugar pra colocar essa pecinha Que a gente comprou pra televisão Aí olha o que que o Marquinhos fez Pegou um papel alumínio O que que é isso que tu botou aqui? Eu nem vi ele fazendo isso Pegou a placa, cortou Botou papel alumínio Um ferro aqui embutido na televisão E colocou o negócio em cima O pior você não sabe Eu furei a televisão pra botar Ah, tu não fez isso não Assim Isso é sério? Não, mas era no suporte dela Ah, tá Tu tinha furado a... Ah Já pensou a fúria Já pensou? Tu inventa E vocês estavam perguntando muito Qual é o nome dessa peça Que a gente comprou É Aquário Muito boa Superou as nossas expectativas Eu pensei que nem a internet Ia pegar por ser longe Mas pegou certinho Ler rapidinho Muito bom, gente É muito rápido Só uma reclamação O controle é muito... É, pequeno, né? Muito simplesinho Tipo assim Uma queda Ele quebra Então tem que tomar muito cuidado Com o controle Porque ele é bem frágil Mas fora isso Rapidinho A gente tá vendo Netflix aqui Youtuber Hoje mesmo fazendo aqui a obra A gente colocou louvor Aqui na televisão Antes a gente colocava Pelo celular Só porque eu falei Que é rápido Tá demorando É, também tem isso Tava desligado já um tempão Mas amei, gente Super recomendo pra vocês E tem entrada pra USB Que tá pra cartão de memória E já tem 8 GB de memória E pode baixar também O aplicativo, né? Nele Tem 8 GB de memória Achei legal É um celular Terminamos De organizar aqui o quarto Já colocamos a parte de cima Da cama Aqui no lugar, né? Porque a gente tirou De manhã Pra fazer a obra Só deixamos a base Essa parte do colchão A gente tirou Tiramos os tapetes Ó, então Toda vez que a gente terminar Agora de fazer a obra Tem que jogar água no chão Varrer tudo Organizar Colocar as coisas no lugar Porque colocou as coisas aqui Então toda vez que tem Que tem esse trabalho E o Marco já tá caindo de sono Agora já são 7 horas E o Marco acordou hoje 5 horas da manhã Pra ligar a bomba Pra encher a nossa caixa d'água Que hoje tá sem água na rua É, hoje Ia fechar que horas a água? 9 horas da manhã 9 horas da manhã Já ia cortar a água A CEDAI Que presta serviço de água Aqui no Rio de Janeiro E já até escureceu Olha lá atrás Escureceu também Tô caindo de sono Não acordei 5 da manhã Mas acordei às 8 Então já tô com sono também É cansaço também E hoje não É, vai chover Hoje não deu pra fazer Muita coisa, né amor É, tem dias que a obra Em um dia a gente consegue Fazer muita coisa Depende do que é Tem que avalar É, depende do que é, né Aham Ah, hoje Como esses acabamentos Tem que medir Tem que botar nível Tem que vir devagarzinho Aí Nivela eles De caimento deles Ver se tá certinho As alturas Aí toma muito tempo Toma tempo E é uma coisa aqui Que parece que a gente Cansa a mente, né Porque a gente primeiro Bateu nível Eu nem mostrei pra vocês A gente primeiro Bateu nível Pra colocar a pedra No nível certinho E tem o vão da porta Também Que o Marquinhos Tive que deixar exato Com 2 e... 10 2 e 10 Porque o rapaz A gente já pediu Pra trazer a porta Com 2 e 10 Então é tudo É o detalhe Essa parte do detalhe Que é chata Mas amanhã A gente vai gravar mais aqui Amanhã vão entregar A pia, né A entrevista pra amanhã Pra amanhã, né A pedra da pia E o nicho Eles ficaram de Mandar mensagem amanhã Pra Marquinhos Levar as cubas E a torneira Que eles vão fazer O furo Lá também Aí amanhã Eu vou gravar lá Pra vocês Vou pedir pra gravar Um pouquinho lá Eles furam Da pedra Mostrar A gente levar Pias Coisas lá Na loja E eu espero Que vocês tenham gostado De acompanhar A nossa sexta-feira A nossa sexta-feira Hoje foi assim Trabalhando E se você gostou Não esquece De deixar o seu like Não esquece De deixar o seu comentário O Marcos já tá ali Ela cochilando Você que tá chegando Agora no canal Seja bem-vindo É muito bom ter você Aqui junto com a gente Vai lá no Instagram Link sempre deixa Aqui na descrição Então é isso A chuva chegou A chuva chegou, gente Agora eu vou tomar um banho Editar esse vídeo Pra vocês assistirem ainda hoje Então é isso Tchau, tchau Beijão Will I cry Will I leave behind Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau